Boa tarde Boituva, boa tarde Queda Livre Estamos aqui na nossa escola, cheio de doido querendo... Você também, cadê o seu macacão? Cheio de doido aqui querendo se jogar de avião Mas a minha próxima vítima tá aqui É a Micheli, e aí Micheli, beleza? Meu nome é Polato, eu que vou levar você pra essa voltinha aí, pode ser? E a família aqui, vai ficar só aguardando Show de bola Fala o seguinte, deita aqui pra mim, pernas pra lá, cabeça pra cá E barriga aqui Ajoelha lá atrás do carrinho Ajoelha aí, e agora deita Pode pular a carne aqui? Pode Minha é o seguinte Mais pra trás um pouquinho Aê E aí Micheli, vamos nessa? Ó o nosso brinquedo, ó Vem comigo Sobe lá e me espera ali, ó Dá um tchau pra câmera aqui Vai lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Viva, viva Funciona 100% E aí Ni Ela tem que se arrumar Dá um abração aqui mulher Parabéns viu E aí Conta para nós, o que você quer fazer isso aí? Muito legal De novo, ai que beleza Vou esperar meu irmão voltar Ó, saltão, posição espetacular Show de bola Gostou da cambalhacinha na saída? Parabéns viu Obrigada Até a próxima hein? Até já Tchau Tchau Tchau